Começa! Todo mundo com a mão pro alto aí! Vamos mostrar pra galera de lá do computador que nós estamos... Filme forte aqui, porra! Tá ligado? Aldeia vive! Vai! Rouse! 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 Demorou, 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 demorou Então é o Renanzinho, contra o CH Fala pra galera da internet que cê não chega nunca em BH É isso que eu falo aqui pra esse comédia Faz cara de mal, essa é a estratégia Sabe por quê? Isso já dispara Vou dar dois giros no seu peito e cê morre com essa mesma cara E aí? Sabe por quê? No improvisado E no caixão, adivinha? Nem vai ser diferenciado E aí? Sabe por quê que agora desenrola Cê vai ser feito até de boneco na escola É isso mesmo, aqui você vai pra vala Com certeza eu que represento na seis ala Sabe por quê? Isso é na seis ala Até porque eu sou menor de quebrada que sempre nasci sem sala E aí? CH? 30 segundos, ladrão Aí rapaziada, batalha, ataque, resposta Levanta a mão, vem comigo Geral, geral, geral Vamos pro alto, aí? Uou, 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 uou Tô sobrevivendo ao inferno, quanta que você nem conhece? É melhor você fazer sua prece, esse cara aqui é muito opaco Nossa, falando de Cisela, cê é vendido, é capitão do mato Não, fecho com você, te dou rasteira E hoje eu te apresento a arte da capoeira Cê quer bater de frente comigo, meu aliado Você se fudeu, o poeta tá inspirado Vamos lá, barulho para cima do Renazim CH 1 a 0 CH Recomece, filho Geral, geral, geral Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver ou quero ver Quero ver ou quero ver Vem no pique Aê, rapaziada Satisfação, né? Ah, ah, só recuperar o ar Vem comigo, vem comigo, vem comigo Aê, ah, ah Hoje o foco é trabalhar Pois nessa missão eu não posso falhar Pois na minha mente eu atinjo 100% Sou igual luz e hoje é seu sofrimento Você vai cair perante esse povo Porque você não passa de um baba oco Você quer me ganhar? Não passa de um excremento CH é uma boa que história e traz conhecimento Fazer que você nem conhece CH vai te mostrar que faz uma prece Sabe por quê? Essa daqui é minha poesia O foco não é ganhar, grita pra refletir Isso é ideologia Por isso que eu tô fazendo isso É hoje que também é o prejuízo Você tenta me ganhar, mas não tem capacidade Eu tô com os pés no chão Agradeça a Deus e a gravidade Demorou, demorou Eu continuo abatalhando Memo, se eu não arranca grito Vou ter que te mostrar Que agora eu não irrito Sabe por quê que eu sou assim? Memo, não ganhando grito Eu fui criado com o Charles Chaplin E aí, o cinema muda o que me confia Sabe, hip hop é minha terapia Eu sou o capitão do mato Tá de regime Eu sou o ponto tático Capitão do meu time E aí, sabe por quê? Nesse instante Eu sou o Luiz Gonçalves Eu sou o toque no volante E aí, eu acho que você não vai pegar Então acho que agora para pra se assinar É isso mesmo Eu faço improvisado Você quer ganhar e ficar calado Então fica mudo chegado E aí, sabe por quê? Não curte Você é igualzinho o controle Hoje eu aperto o multi Mano, faço na moral Eu sou controle universal Eu sou o multifuncional Nem os cara que gritou terceiro Acreditou no bagulho E gritou uma vez só E parou, velho Isso que é amigo, hein, mano Ou sei lá O que quer realmente o terceiro Vamos lá Barulho para as rimas do CH Renanzinho Mãos para o CH Quem gostou das rimas do CH Levanta a mão Mãos para o Renanzinho Fica levantado aí pro Renanzinho Vamos contar Aí CH, próxima fase Palmas pro Renanzinho aí CH A navegação É Eu Eu E Eu 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 A CIDADE NO BRASIL